Novo carro do Poder do Cassino atualizado E essa caminhonete Zonaire que vocês estão vendo Com o nome de Atomic Não lembro do nome dela Mas parece Vampid É uma caminhonete muito boa Entendeu? Eu sei Só de ver Espero ganhar ela na roleta do Cassino e vamos Para as promoções Na Legendary Veículos Motorsport Nós temos o Esqueci o nome Vampid FMJ saindo por 1 milhão e cinquenta mil De 1 milhão e setecentos e cinquenta mil Ok? Ele é o único que está na promoção Aqui na Legendary Na Real Stock nós temos o Thrust saindo por Compre já pra mim 2 milhões e quinhentos e preço de fábrica Por 1 milhão e novecentos e vinte e cinco mil Também na promoção Barragem Saindo por 1 milhão e cento e dezesseis mil No preço de fábrica E no compre já 1 milhão e quatrocentos e oitenta e quatro mil Também na promoção Ramp Bug Na promoção Preço especial de Secur7 Tem o galpão 1 milhão e quatrocentos e quarenta Compre já 1 milhão e novecentos e quinze mil E no compre já Na Sult Test 400 Temos apenas O Maxville Vagrant Preço de fábrica 1 milhão e cento e setecentos e dois mil Compre agora por 1 milhão e quinhentos e quarenta e nove mil Também na promoção O carro que está no pódio do Cassinho É esse Vamos pedir Caraca Caraca 4 por 4 Foi de setecentos e setecentos e cinco mil Vamos para Triple RP Dinheiro Em triple RP Dinheiro Nós temos assaltos com alvos Todos os assaltos com alvos Temos Triplo RP Dinheiro Ok? Triplo RP Dinheiro E aí? Somente esses Que eu vi Ok? Se você gostou do vídeo Dá aquela apoiada Se inscreve no canal Para mais novidades semanais Esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Da novidade semanais E valeu Falou! Um